Música 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 Próxima louca Votorne Azul Ele que representa Itamar Top Feminino Pedrinho Felipe Tá aqui Vamos lá Música Música Então nem respondi, era pequeno de olho pra saber Então não respondeu pra mim, cara meu filho você tem um plano Mas a polícia foi pra te chamar, mas o carro não sentia som Porque ele chegou na beira que voltou, com dificuldade O meu coração vai ao meu chão, toca na prova e te finalizar com a mão E gritaria o meu sonho da criança e a minha vida que tá com a sua mão E o seu adversário, o Loco Anem Verdeiro, representando a Gêneson de Marconi E gritaria o meu brother em dia E gritaria o meu filho boa E gritaria o meu filho Dizem que eu te preocupo na tua peça, fico com meu, não sei te dou pra te fazer, não sei se porcar de encabele, na minha cabeça eu a minha chica, meu Deus e eu mostrou, mas eu te resistio, e eu te mexo na vida de mim, eu te mexo na minha cabeça... Peraí a gente me despegue! 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 Vamos, Maturê! Vamos, Maturê! Vamos, Maturê! Vamos, Maturê! Deixa a adi... Deixa bater na quarta! Menor! Não, pensar na quarta! Porque a gente tem um garrão! Só que a gente tem um garrão! Não! Boa! Beleza! Beleza? Boa! Cote! Vamos, Maturê! Boa, Maturê! Boa! Boa, Maturê! Aí, aí, aí. Boa, boa. Boa, boa. Manda ele embaixo, embaixo. Agora tem que pegar dele. Dois, dois, dois. Boa. Boa, matou! Boa, matou. Boa, matou. Boa, matou. Boa, matou. Boa, matou, matou. Boa, matou. Vai, vai, vai! Eita a Japoná, Pedro! Eita a Japoná, Pedro! Eita a Japoná, Pedro! Ixi caramba! Vai, battes, battes! Agora, ela nos batalha dos battes! Eita a Japoná, Pedro! Eita a Japoná! Tira a Japoná! Curar o Japoná! Aleluia! Boa! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.